E aí galera, beleza? Minecraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Battlefield 4 online e vamos ver né, estamos jogando o que aqui? Cerco a Xangai, não faço a mínima ideia do que isso significa, mas vamos jogar aqui, eu jogo o BF4 só pra entrar e matar, não tem muito... O que exigir aqui, tá? Vamos jogar então, tentar dessa vez, o que? Matar mais e morrer menos né, logicamente. Vamos ver aqui o que a gente tem pra fazer, os pontos laranjas são os objetivos. Ó, 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 ó. Estão vindo tiros, estão vindo das árvores. Vamos seguir os caras aqui, eles devem conhecer o mapa, devem saber o que estão fazendo. Vamos segui-los, tá tudo explodindo. Caraca, o maluco pulou aqui. Show. Essas armas são as porcarias, a gente tem que comprar uma arma. Será que tem como fazer isso? Bom, vamos pegar esse carro, vamos pegar esse carro. Peraí, peraí, peraí. Sai, 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 sai. É meu. Ó, tá buzinando. Boa, abre caminho. Vai lá, vou seguir o tanque, o tanque tá abrindo caminho. Err, galera, pulou aqui. Eu acho que eu não consigo fazer isso. Opa, opa, opa. O pau tá comendo. Ah, o cara é helicóptero lá. Olha os inimigos lá. Os inimigos estão... Helicóptero. Então, vamos nos proteger. Caraca, pulou lá. A gente não tem nada pra bater. Ah, a gente tem isso daqui. Vamos ver se a gente acerta. Aí estão com o tanque lá na frente. É o tanque aquilo que é aquilo? Não, não, olha lá o ponto A. Nossa. Ah, lá. Lá, tá vindo. Tá lá o tanque deles. Toma. Vamos chegar perto. O maluco tá aqui. Cadê? Eles vão tentar... Eles vão vir de a pé, com certeza. Vamos atrás do caminhãozinho aqui. Boa. A psico-caria dirigiu e ia assumir a metralhadora. Ó, esse pode vir por baixo aqui também. Tá, tá uma explosão total lá. Para mais informações... Não, eu não quero, cara. Eu não quero informações. Não me distraia. Por menos se tiver um batedor de lá, me mata com um tiro. Então vamos entrar aqui. Pode crer, eu já vi. O que nós temos por aqui? Lá, lá o tanque inimigo. Tá se mexendo. É o tanque inimigo, né? Só pode ser. Boa, boa. Eu acho que a gente não pode entrar na água. Os caras estão se matando lá. Não é uma ideia muito inteligente vir de a pé aqui. Não. Eu vou perder... Eu vou... É suicídio, né, cara? Eu vou ter uma metralhadora para um tanque. Ah, eu consigo descer quase. Tem quantos do time? Tá, tá mais ou menos. Eita, explodiu. Já era. Opa, eu vi um tiro. Vou ficar aqui pescando. Com certeza. Os inimigos virão... Olha lá. Virão de carro. Eles não vão vir da pé igual eu, então... Vou tentar chegar lá no spawn deles. Dar um spawn kill. Eu vou entrar nesse tanque aqui. Eita! Boa. Boa. Morra! Caraca! O Dexter. Jim, que... Felícia... Não, não. É o Felícia do Cérebro. O Dexter. Bom, vamos posicionar... Lá. Aqui no meio. No meio da confusão. É, realmente. Olha lá. Ah, vagabundo. Eu te vi antes que você me visse. Pera aí. Olha a câmera. Olha o maluco. Ele tá aqui. Ele tá aqui na loja. Tá no shopping. Ah! Vagabundo, o tanque me viu. Preciso de reforços, cara. Já era. Ah! Rafael Robert. Acho que foi o que eu atirei antes. Só pode. Tá, os caras... Eles tomaram conta aqui. Tá, eu vou posicionar aqui. O cara caiu de helicóptero. Caiu de helicóptero. Caiu de paraquedas. Como que ele fez isso? Ah! Filha da mãe! Sai, 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 sai. Vida, pô! Vida, cara! Tá, vamos descer lá. Caraca, eu caí de muito alto. Qual que é, time? Qual que é? Olha lá. Já era. O que nós temos por aqui? Lá era com os abatedores. Lá em cima o maluco correndo. Acho que era um. Como que a gente pega helicóptero aqui? Vou pegar a carona. Onde eu... Ah! Vagabundo. Caraca, sai, 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 sai. Sai. Helicóptero é muito mais forte que um tanque. Sai da gunner, sai da gunner do tanque. O menino tá reparando que tá na gunner aí, velho. Sai da gunner, velho! O que esse cara tá falando? Eu não faço a mínima ideia que eu tô fazendo aqui, cara. Quem joga Battlefield, viciado, deve tá... O mini morrendo. O que que é isso, cara? Meu Deus. Queria helicóptero assistiu. Lá os parceria. Tá, vou dar um tiro. Opa! Espera carregar. Acabou a munição. Boa, parabéns. Só tinha um tiro. O que que é isso? Acionar... Postes? Ah, tá. Ah! Dá carona aí, cara! Tá, vou tentar desconcentrar aqui o que tem que fazer. Lá, 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 lá. Vamos pegar esse tanque aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, cara. Espera aí. Espera! Ah, eu acho que tá cheio já. Tá, vamos ficar aqui de boas. Vamos esperar um pouco. O cara tirou outro ali. Olha! Eles tão vindo da pé. Vai morrer aí, cara! Contra o tanque não dá. Dá volta, volta, volta. Vamos por baixo. Os caras tão aqui em cima. Lá. Cadê esses caras? Não, não, desce. Aqui, um vai vir um. Querer usar esse lançador de mísseis aqui. Aí! Ah, o cara tá de chames. Que que é isso? O cara tá vendo através das paredes, meu. Não é possível. Isso se chama hack. Aqui! Ah, filha da mãe! Ah, fala sério. Fala sério. Vou voltar. Ó, aqui eu tô atirando. Lá. Cadê esses caras? O cara tá indo pela água, lá. Boa! Eu não sabia que dava pra fazer isso. Ó, o helicóptero ali, você vai atirar em nós? Sai, 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 sai da mira dele. Sai, sai. Ah! Sai, 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 sai. Se esconde! Boa! Rápido, cara. Rápido, cara. Ele vai vir aqui, com certeza. Vamos dar a volta. Cadê, cadê? Olha lá. Ah! Meu Deus. A arma dele é muito melhor também. Mas eu que vi ele primeiro. Boa, parabéns. Aí, vamos ver o helicóptero. Meu Deus. Como é que eu dei? Você abre paraquedas? Olha o cara aí. Ah! Ah, esses caras não sabem pilotar helicóptero, meu. Por que que pegam? Bem, deixa eu ver onde que tem helicóptero pra eu sair voando. Aqui. Ou aqui. Não. Aqui não tem nada. Vamos ver esse cara aqui. Aê! Boa! Agora sim. Vamos lá para os inimigos, cara. Boa! Cadê? Vamos ficar atirando. Não sei se tem alguém aí, mas eu vou atirar. Vou atirar. Não sei se tem alguém aí, mas eu vou atirar. Bom, vamos continuar. Parece que tem uma equipe aqui em cima. Vamos ver o que essa equipe consegue fazer. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Tira! Derrubo os caras. Ah, não aguentou, né? Boa! Vai lá atrás. Boa! Isso aí. Cadê? Cadê? E os caras vão ficar aqui por cima. Eita! Ah, não acredito, velho. Abá! Realmente. Reposiciona a cara rápido. A loja me matou. Vamos voando de 4. Ah! Ah! O cara nosso já morre! O que nós temos por aqui? Olha os caras. Explodindo tudo. Ah, se eu morrer mais uma vez, eu paro de jogar. Se eu morrer mais uma vez, eu paro de jogar. O que nós temos? O que nós temos pra cá? Boa! É um manequim. Aqui! Bora! Câmera ruim. Vamos ver. Ah, a gente só consegue buzinar. Pô, vamos invadir aquela bagaça. Olha os caras vindo ali. Errou! Ah, não. Acertou. Sai, sai, sai. Sai, maluco. Isso aqui não vai fazer nem cócega no tanque. Vamos atirar igual. Até aparece. Até aparece. Vai, vai, vai pro esgoto, vai pro esgoto, vai pro esgoto. Vai pro esgoto. Boa! Essa foi boa, cara. Parabéns. Cadê? Ó, os malucos não passaram. Pra cá não tem nada. Ali! Foi eu que matei? Não, não fui eu que matei. Eu vou matar esse Morra Filha da mãe Boa Só porque eu falei que eu ia parar se eu morresse Beleza Vai, 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 vai lá Vai lá, cara Ih, não vai conseguir subir Também onde é que o cara se enfiou Não vai conseguir, cara Já era Boa, cara Eu falei que eu ia conseguir Apura aí, cara Apura aí Por aí, cara Aqui Ah, volta Volta lá, animal Filha da mãe Porque eu nunca fiquei mirando Ó, esse maluco, cara A porta atrás Cadê? Aí, aqui Aqui, aqui, aqui Ah Aqui Morreu Vai morrer Boa Matei Estamos indo bem agora Finalmente Eita É bom não ficar por aqui, hein Ih, sai, sai, sai Conserta isso daí, cara Sai de perto de mim Conserta isso daí Fora Nós temos pra cá Inimigo lá Opa, opa, opa Vai, vai, vai Sai, sai, sai Vamos pegar outro tanque Você mesmo Não, por outro É cheio Aqui Peraí, peraí Ih, tá atirando Tá atirando Daí me atropela Boa Lá É, já era Bom, galera Ficando por aqui Eu não sou muito bom em Battlefield 4 Eu jogo mais só pra me distrair E tal Espero que tenham gostado Se quiserem mais É só deixar o like aí E comentar Valeu E falou Tchau 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 Obrigado.